O grupo F terá a Alemanha como cabeça de chave e mais o México, a Suécia e a Coreia do Sul. A Suécia é a segunda melhor favorita do grupo. México assusta e a Coreia do Sul nem tanto. A Alemanha começa jogando contra o México e a Suécia contra a Coreia do Sul. A Alemanha sabe que para não enfrentar o Brasil na fase de oitavas de final, se o Brasil for primeiro, ela também terá que ser primeira. Se o Brasil for segundo, ela também terá que ser segunda, porque senão forçosamente eles se enfrentam pelas oitavas de final.